O senhor é quebra aqui? Ai meu Deus Que homem, mano O senhor é quebra aqui? Nossa senhora A senhora é Menina, me dá uma Chega Muites A vália já tem Máquina Peraí, amor Vá Segura aí Peraí Vá Peraí Vá 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 Peraí Vá Vá Isso aí Esse aí não sei não O carro tá cheio De pegada é essa mãe